Ó, como o texto é muito longo e eu não consegui decorar, eu vou olhar ele aqui no computador, ok? Ó, a gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus e influência que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato aonde iniciou todo esse caos, aonde surgiu essa gripe, né? Os prováveis locais em que pode ter surgido essa gripe foi nos Estados Unidos, na China ou no Reino Unido. A maior teoria da onde iniciou essa gripe espanhola foi nos campos de treinamento militar, nos Estados Unidos. Porque foi ali aonde teve o primeiro caso, só que não se confirma da onde que surgiu isso, sabe? Da onde que veio o carinha lá e falou, pá, é... Sei lá, da onde, não sei, não sabe na onde que surgiu o... Ó, esses casos aconteceram em trabalhadores da fábrica de... em Detroit. E soldados instalados no estado de Kansas, aonde é Kansas, Estados Unidos. Outro elemento que reforça que a gripe começou nos Estados Unidos é que ela se difundiu para a Europa logo depois que soldados norte-americanos foram enviados para aquele continente. Assim, o contato de soldados contaminados com as pessoas nos mais variados locais permitiu que essa doença se espalhasse por todo o continente europeu, principalmente nas... nas... nas fretes de guerra. O Surtu aproveitou-se na Primeira Guerra Mundial, olha só que danada, ele se aproveitou da Primeira Guerra Mundial para, tipo, se espalhar mais, porque, pô, é uma guerra, várias pessoas... O pessoal de São Paulo pode ter entrado em contato com mais de 350 mil pessoas infectadas, é muita gente. Para vocês terem ideia, o presidente que foi... que era para ser eleito, né, eu já estou dando spoiler, olha aí, ó. O presidente que era para ser eleito presidente da República em 1918, que é o Rodrigues Alves, ele não foi eleito, por quê? Porque ele faleceu por causa dessa gripe. Olha só, o presidente faleceu por conta dessa gripe. É uma pessoa, tipo assim, importantíssima para nós. Isso aqui no Brasil, tá? Muita gente se pergunta, ah, mas por que que gripe espanhola? Foi porque a gripe iniciou na Espanha? Não. É, iniciou na Espanha? Não, não tá certo. Ela não iniciou na Espanha. Essa notícia, se vocês veem em algum lugar, foi falsa. Ela só recebeu esse nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. Foi porque uma imprensa espanhola, então ela teve uma forte divulgação dessa gripe, entende? Foi por conta disso que ela recebeu. Não foi porque ela iniciou na Espanha. Ela não iniciou na Espanha, combinado? Se vocês veem essa notícia em algum lugar, ah, a gripe espanhola recebeu esse nome, ah, porque iniciou na Espanha. Tá? Falso, tá errado. Porque ela não iniciou na Espanha. Muitos, muitos especialistas, os mais topzeiras, os mais top 10 lá, eles falam que pode ter, tipo assim, ó, a maior chance dela ter iniciado é nos Estados Unidos e não na Espanha, combinado? Os Estados Unidos passou para a Espanha. Na época em que essa doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial, como eu falei antes. A imprensa desses países sofria com forte censura por divulgar notícias de que a gripe espanhola tinha afetado suas tropas poderia ser muito ruim para a moral dos soldados, né? E poderia espalhar pânico na população inteira, assim, ó, geralzão poderia ficar com o público. Assim, esses locais passavam a censurar as notícias relacionadas com a doença. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, tipo assim, ó, a Espanha não estava envolvida com a guerra mundial, como diz aqui no meu texto, da onde eu tirei daquele vídeo. Mas, assim, ó, aqui, ó, como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade dela censurar as notícias sobre a gripe. Por isso que a gripe recebeu esse nome, entende? Porque Espanha não tinha motivo da Espanha censurar as fotos da gripe, entende? Porque a Espanha não estava participando da guerra mundial. Por isso que esse... Depois do nome, continuando a falar sobre a gripe, ó, alguns locais não tomaram as medidas de prevenção necessárias para combater essa gripe espanhola, esse vírus. O resultado foi catastrófico. Foi, assim, ó, milhares de pessoas. Um caso muito conhecido é Filadélfia, cidade na costa leste dos Estados Unidos, de novo, que se recusou a seguir as indicações dos especialistas de evitar aglomerações, como a gente está acontecendo agora com esse coronavírus na gente. Nessa cidade, em setembro de 1918, um desfile dos soldados que estavam sendo enviados para a Primeira Guerra Mundial foi realizado e mobilizou cerca de 200 mil pessoas nas ruas, cara. Nas ruas! Sabe o que é isso? 200 mil pessoas nas ruas. Tem uma pessoa contaminada lá, contaminou as 200 mil pessoas. Pode ser que uma não vai ganhar muitos sintomas. Pô, vai ter, vai passar para as outras pessoas, entende? É o que a gente está fazendo hoje em dia, sabe? Como eu falei, o resultado dessas 200 mil pessoas na rua foi a disseminação da doença de maneira violenta e a morte de cerca de 16 mil pessoas em um período de aproximadamente seis meses. Ou seja, morreram mais pessoas do que dias que temos em seis meses. em mais de um ano de pandemia, estima-se que a gripe espanhola tenha causado a morte de cerca de 50 mil pessoas. Milhões de pessoas! Corrigindo! 50 milhões de pessoas! Olha o que é isso! Pensa só! No mundo deve ter bilhões, bilhões, trilhões. Não sei quanto tem no mundo. Mas, cara, 50 milhões de pessoas é muita, quase um país inteiro, entende? Se não é um país inteiro. Isso que algumas estimativas ainda dizem que é 100 mil pessoas que morreram. Milhões de pessoas. Os historiadores, acredito que a gripe espanhola tenha chegado aqui no Brasil em 1918. Importante durante a segunda onda de doença. Tipo, não foi a primeira que a gente pegou. A gente pegou da segunda em diante. A princípio, a empresa brasileira não deu muito importante para o surto, mas, à medida que a doença foi se espalhando, os desdobramentos do problema ganharam repercussão. Fala-se que a gripe espanhola chegou ao Brasil por meio de um demarara. O navio que saiu da Inglaterra passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O navio chegou no Brasil na data mencionada, setembro de 1918. E, nesse mês, a empresa de Salvador, por exemplo, reportou centenas de pessoas doentes. A quantidade de casos de gripe espanhola no Brasil fez com que o sistema de saúde brasileiro, que não era público, não suportasse a quantidade de pessoas doentes. Agora vocês estão conseguindo me ver melhor, porque eu passei a luz aqui para frente. Ó, como eu disse antes, o Brasil não deu muita bola para essa gripe espanhola aí, né? Porque, tipo, ô, espanhola, não sei o quê. Não, enfim, não sei o motivo, porque pensaram assim, ó, a gripezinha, como estão pensando hoje em dia, né? Estão fazendo tudo o que é carnaval, fizeram tudo. Agora, tá aí o vírus, né? Tá morrendo quase todo o Brasil, né? Tudo certo. Ó, faltavam leitos e médicos para atender a quantidade de pessoas doentes, sendo necessário improvisar leitos e hospitais para o atendimento das pessoas, dos doentes, no caso. Pra evitar que a doença se alastrasse mais ainda, a ordem das autoridades foi a de determinar o fechamento dos bares, fábricas, escolas, teatros, etc. Vários. Tudo que não envolvia comida, eles fecharam, tipo, bares. Pô, não é todos os bares que tem comida, né? A maioria é só a caixacinha, o refrizinho, o magosinho, a cervejinha. Entende? Nem todos são, tipo, comida, bolacha. Pra finalizar, foi um conflito bélico que ocorreu... Bélico? Bélico? Pesquise aí, que eu não sei o quê. Eu vou pesquisar depois. Que ocorreu na primeira metade do século XXE20. Eu acho que é isso. Envolveu mais de 70 nações, opondo os aliados às potências do eixo. As que lutaram pelos aliados foram especialmente França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e a União Soviética. Soviética. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei resumir de uma forma que eu compreendesse. Porque se eu não entendo, eu não consigo explicar pra vocês. Eu só tô com a tela do computador aqui, ó. Porque eu não consigo decorar um textão desses em um dia. Entende? Eu queria terminar com essa atividade hoje. Porque amanhã, essa semana, vem mais. E no final de semana eu tenho coisa pra fazer. E é isso. Beijão pra vocês. Ó, gente. Enfim, espero que vocês tenham entendido pelo menos uma parte dessa minha história aí. E eu espero que vocês tenham pelo menos compreendido um poquititinho assim. Eu consegui compreender, só que eu não consegui decorar. Entende? E se eu for explicar do meu jeito, é capaz de vocês não entenderem. Por isso que eu fiz um resumo de duas páginas aqui pra eu ler e me informar. Pra que vocês consigam entender. E... Tá todas as luzes da minha casa ligadas só pra eu estar aparecendo aqui pra vocês. Então, é isso, gente. Obrigada por tirar o seu tempo pra assistir esse vídeo. Tá parecendo que eu tô fazendo vídeo pro YouTube. Mas não, Sora. É só pra ti, Sora. Tô falando gente aqui porque eu tô tentando dar uma de blogueirinha. Mas é só tu, Sora. Bom, mas enfim. Espero que eu tenha conseguido explicar direito esse vídeo aqui. Porque tá difícil pra eu compreender as coisas ultimamente. Mas eu compreendi e é isso. Obrigada por tudo.